Raquel Brito hoje foi eliminada de A Fazenda. Ela chegou a passar 21 horas fora do confinamento porque ela passou mal na prova de ontem, que é a prova do Lampião, né? A prova de fogo, né? Que garante aí o Lampião, os poderes do Lampião e tudo mais, lá na Fazenda 16. Ela passou mal, a Record não exibiu as cenas dela passando mal nessa prova. A gente viu que era uma prova também que exigia algum esforço físico ali e ela passou mal, foi atendida. Muito se especulou a respeito da saída da Raquel Brito. Será que é gravidez? Porque foi uma bola que ela cantou dentro do programa. Acho que estou grávida, vou pedir um teste pra emissora. Eu já cravei logo no começo do programa que o problema, a questão dela não era a gravidez. Outro ponto que a gente vinha especulando aqui eram questões ginecológicas, porque assim, tava nojento ver o comportamento da Raquel, tava causando, assim, as reações mais adversas na audiência. Até nos participantes dentro da casa, tava incomodando. Gente, o povo começou a tirar sarro falando que a coceira dela tinha passado pro colorado, que é o cavalo, porque o cavalo também tava começando a se coçar. Pois bem, minhas fontes da Record super seguras, eu não posso falar que é a Record que está afirmando isso, porque de fato não é a Record que está me afirmando, mas são as minhas fontes de lá de dentro da emissora, porque isso já se tornou de conhecimento de todos, é que a Raquel foi submetida a uma série de exames e foi diagnosticado um problema cardíaco na Raquel. Então, por uma questão de problema cardíaco, por uma cardiopatia já pré-existente, antes dela entrar no reality show, e que não foi diagnosticada e não foi detectada antes do começo do programa, a Raquel precisou ser eliminada. E por que a Record tomou essa decisão? Porque em contrato isso é colocado. Mesmo que o participante saiba ou não daquela condição pré-existente, isso é motivo de eliminação. Por quê? A Raquel, sendo uma pessoa cardiopata, uma pessoa cardíaca, ainda não deram os nomes exatamente de qual é essa doença cardíaca que a Raquel tem. Assim que a gente souber, a gente comenta aqui. Mas ela não poderia executar boa parte das provas que são colocadas no reality show. Que são provas de esforço, de resistência, até mesmo no trato com os animais. Deus me livre, ela passa por alguma questão emocional muito forte ali dentro do programa. Por isso que teria que ter um senhor check-up. Exato. Ela tem provas, tem provas. Precisaria ter sido feito um exame muito melhor, apurado, só que a Raquel até então não tinha sido colocada em nenhuma condição de extremo esforço físico, de extrema necessidade física mesmo pra testar a velocidade do coração dela. Mas foi diagnosticada essa cardiopatia, que assim que eu descobrir o nome eu vou trazer pra vocês, mas a eliminação da Raquel se deu exatamente por isso. Porque os exames detectaram um problema cardíaco. Agora ela já tá ainda sobre os cuidados médicos. A dona Elisângela tá falando aí nas redes sociais que a filha dela foi entubada. Meu Deus do céu. Não é essa informação que existe lá dentro da Record. E a gente sabe que a Elisângela mente demais, né? Ela mentiu sobre o Davi Brito na época de fora, falando que o Davi tinha tido não sei quantos problemas cardíacos. Aí o Davi falou, eu? Tive? Enfim, a dona Elisângela gosta de mentir. Não existe essa informação por enquanto dentro da Record que ela tenha sido entubada. A dona Elisângela exagera. A gente ainda tá apurando os detalhes. Se a gente tiver a confirmação, a gente vem e fala. Mas por enquanto, não é com essa gravidade que a Record está tratando. A Raquel está bem, tá medicada, tá amparada, tá num dos hospitais mais bem estruturados dessa cidade. Só pra vocês terem essa noção. Mas moderação em acreditar na dona Elisângela, porque ela nunca foi fonte confiável, não. Bom, espero que ela se recupere, seja o que quer que ela tenha tido, sofrido em relação à saúde. Agora que a eliminação dela é bem-vinda, eu volto a repetir. Não vai fazer falta no jogo, não. Tinha nem que ter entrado. Então... Tchau.